MÚSICA 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 Ora boas pessoal бо sejam muito bem vindos a mais um episodio de Assassin's Creed IV estamos aqui no meio da batalha temos aqui o nosso rico-barquinho Já estou a afirmar nestes gajos, é o que interessa, eu tenho-me a pirar da mira dos gajos, pelos vistos tenho-me a andar aqueles 1900 metros Está aqui mais ou menos em cima de mim Ui, que é isto? Uou, arrasou! Tenho uns quantos em cima de mim já Desviar destes carameles, mas se não... Eu vejo! Ui, não! Ok, ondas imprevisíveis Está-se bem, não quero apanhar com... canhões imprevisíveis, isso é que não, pá Pelo menos isso Enfimando fogo! Caraca, gemendo, isto parece que o Perfect Storm Canude Um canário Lá-lhe Water Spot Estão um tornado? Estão um tornado, desviou-te? Estão um tornado mesmo para cima de mim, man Chavale, desviou-te? Não, desviou-te, chaval Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Arrasa, arrasa, arrasa Passou, passou o lado, passou o lado Passou o lado Espetáculo Water Spot, man, se tivés lá Estamos indo bem. Já vejo ali outro tornado, mas vou tentar me desviar deste. Parece ser mais fácil de desviar. Subir esta onda está a ser difícil. Vixe, é só tornado escaraças. Só vejo aí tornadoes, meu. Ih, é tudo a rodear-me. Jesus. Jesus. Que é isto, meu? Os deuses estão mesmo furiosos comigo, meu. Olha, vejo ali uma ilha. Olha a questão minha. Há ali uma ilha. Mas penso que não seja pai que me a estender. Ok. Por enquanto está tudo tranquilo. Os tornados. O fogo vem atrás de mim. Aqui o passar é a ilha. O que é isto? É uma onda grande? Ihhh, chaval, que onda do caraças, meu. Vamos apanhar a onda? Ihhh, anda com um canudo, meu. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Não vires, não vires, não vires, não vires. Uau. Uuu. Um canário. Isto... Estou mesmo a virar. Olha isto. Vou todo lado. E já vi outro tornado em cima de mim, não acredito. Está mesmo aqui, ai Jesus. Ai, vai-me para cima de mim. Está mesmo em cima de mim. Passou. Como canário. Ok, estamos a 500 metros. Do nosso destino. Já tenho o controle do barco. Parece-me que está tudo mais tranquilo. Aqui umas ondinhas. Tentar subir aqui a onda. Ok, 200 e tal metros. O que é aquilo? Mas aquilo parece ser um tornado. Ah, não é nada. Está mesmo aqui. Não sei o que é que é. Ok, consegui. É o que interessa. É o que interessa, abelhote. É fugir isto tudo. Foi difícil. Conseguimos então escapar a eles. Chegámos a uma ilha. Oh, meu Deus. Nós tiramos isso direitinho de neptune. Eu sou Edwin. Muito obrigado por sua ajuda lá. Adewale. Não, não é nada. Você nunca foi para Nassau, Adewale. Não há ainda. Meu Deus. Ela tirou alguns golpes. Eu acho que eu vou continuar. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Ok, muito bem. Basicamente conseguimos chafar-nos aquela frota de espanhóis que vinha atrás de nós. Libertámos 23 piratas. Não está nada mal. A missão foi concluída. E vamos lá ver o que é que nos espera agora. Ok. É até com um questão de desfauxita. Não há nada. Eu chamo ela o Jackdaw. Uma espécie linda que eu amei como criança em volta de Espanha. Uma pequena criatura escura, não é? Ele te roubou errado quando eu tomou essa briga como minha própria? É uma espécie de roubada que eu aprendi a aproveitar. Jornando entre as linhas de tal... Verdade. É verdade. Muitos de esses homens não aceitariam você como um capitão. Então, qual é o papel que afirmou essa desfauxitação? Eu vou ser seu quarto-master. Não mais nada. Ok. E como quarto-master, você tem alguma dúvida para esse capitão de Tyro? O que é o capitão? O restar e o repasso nos farão bem antes de Nassau. A água para beber. Apenas para as comida e as repas. Bem-vindo, senhor. Apenas para as comida e as repas. Bem-vindo, senhor. Apenas para as comida. Apenas para encontrar um banheiro. O que é o problema? Mas pronto. Eu tenho que matar a casa na mesma. Vamos tentar atacá-lo. Já a virar do lado. O gás também está a virar, parece que não. Ui, atuando a trompa. Uma. Uma. Para. Mais uma. Beba isto. Lindo. Ah, então. Foi. Foi ou não foi? Não foi, vai agora. Olha que porradinha. Não dá para trás, pá. Olha a impressão nenhuma. Não, verdadeiro. Vamos fazer um ponto. Para manter este barco e a crew. A minha decisão. Exatamente. A ilha para aqui. Lindo. Este barco está lindo. Ah, pode-se dizer que o jogo está muito bem conseguido. Está muito bem. Está assim algo fenomenal. Mesmo. Maravilhoso. Impacável mesmo. Olha, estou aqui mais uns quantos. Está-se mesmo a ver que vou ter que cometer este caramelo, não é? Ui, vai estar a fazer um save. Isto está muito a atacar. Também não vou atacar então. Tentar-me manter tranquilo. Como se não passasse nada comigo. Estamos a 600 metros da ilha. 500. Assim é que deve de ser. Ora. Estou mesmo, mesmo, mesmo em cima da ilha. E vou agora. Parar. Isso, para. Então. Então. Estou na ilha já. Agora vou a Butch. Sai da frente. Sai da frente. Hehehe. Olha. Tu agora vais a sear. Repara bem. Ai, ainda me molhei. Estou em terra. É o que interessa. Pronto. Agora vamos caçar. Ok. Eu vou caçar. Iguanas. Mortas esfoladas. E... Ocelotes. O que é ser pecar aí, abelhote? Será isto? Se eu ganhar votas pá. Mas eu mato. Eu mato tudo. Ah, tem de ser com... Ok. Isto. Interagir. Tá bem. Betotes. Ok. O que é isso? O que é isto? Batotas, hein? O segredo dele está ali um... Ok. Descobriu um segredo daí, né? Tá se bem. O que é isto? Coco? O que é aquilo? Eu vou meter-me mesmo no meio da ilha, tem de ser. Ah, está aqui qualquer coisa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vou-te apanhar, abelhote. Sei que andas para aqui. Eu sei que tu andas para aqui que eu... Ah, tá ali. Estás ali. Já te vi. Vou-te a mandar um tiro. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha a cabrona fugir. Onde é que ela foi? Estou a morar a balda. Vou-vos lá. A senhora balda. Olha aqui que um... Tumba! Hehehehe. Tem-me a ririr-se melhor, eh? Com licença. Feita-me bosta. Pronto. Vamos procurar então outro. Tem-me aqui para o meio da mata. Está aqui já outro. Olha aí. Faz um reload rápido, chaval. Calma. Está longe. Está longe. Falhei. Ou não. Falhei nada. Nunca falho. Exato. Esfolar. Quero aquilo. Então, agora são-me faltas iguanas. Onde é que eu vou arranjar as iguanas, chaval? Isso é que vai ser pior. Deixa-lhe aqui o mapa. Ora, eu estou aqui. O que é isto? O ponto de observação. Parece-me bem. Vou marcar o ponto de observação. Vamos até lá, se calhar. Só para ver se... Se encontramos qualquer coisa. Só para termos visão pela ilha toda. Ui. Não. Olha. Isto. O que é isto, man? Ui. O que será isto? É apenas um golpe para saquear. É apenas boadaguita. Então... Como é que eu vou para o ponto de observação? Isto é que era... O que é isso? O que é isto? Mas o que é sincronizar com a ilha? Piste, tão lindo a ilha. Ok. E agora só quero saber no que vou pegar as iguanhas, pá. Isso é que eu quero saber. Oi, então. Ah, então. Trepa, é melhor estar para cima, é isso? Não. Ah pá, estavas lá em cima mesmo, porquê voltares para baixo, pá. Estávamos quase, quase, quase. Isto é um barco. Ah, isto é para regressar o navio, não quero. Será que eu vi que o mapa se me diz alguma coisa de especial? Ui, está diferente do mapa, já. Já está diferente. Isto é o que é? Isto sou eu, provavelmente. Ok. Iguanas aqui, claro. Opa, aqui as iguanhas. Ou elas estão bonitas. E agora? Vou naquela direcção. Exatamente. E agora? Opa. 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 Já vi uma. Olha duas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ui, ui, ui. Já foi. Com licença. Vá cá. E agora a outra da ali ao fundo. Eu não sei se isto vale a pena um gajo de tipo mandar um tiro, mas pronto. Eu sou um gajo. Oh, é um gajo que corre para carasso. Olha isto. Ui. E ataca. Um ataque espelhote. Pumba, menos uma. Vamos voá-la, porque é a nossa missão. Olha a outra vileta. Se pira em Gonzalez. Opa. Ok, então vamos lá ver. Tenho de ter que o Adawall, ou se algo mais se chama. Bora lá então. Siga. Siga a marinha. Isso. Pula para dentro d'água. Vamos lá. Está na taxa Val. Rápido. A vida não é esta mesmo. Ora, estamos então pertinho já do barco. E vamos chegar então aqui ao nosso rico barco. Vou ter então com o Caramel. Cá está ele. Vamos lá. Vamos lá, Capitão. Find out o que você precisa. Minha necessidade e querida são de longe. O que eu fiz foi fechado em um holster novo. O que eu preciso agora é uma pistola para lhe. Aqui. Take ele de as caixas, como você disse. Um pouco mais do que uma pipa. O que ele vai fazer? Então, estamos restos? Ou devemos ir para um tempo mais? O melhor caminho, Anker. Acho que a crew está no arco para chegar à civilização. Você não encontrava civilização na NASA. Mas é um lugar bom para se casar todos os mesmos. E são completa. E foi isto, pessoal. Espero que tenham curtido este episódio do Assassin's Creed. Para a semana, já sabem, temos aqui outro episódio. Aqui, às três da tarde. Não se esqueçam de dar o like favorito. Subscrevam também o canal. Procurem-me nas redes sociais. Procurem-me no Twitter, no Facebook. Eu estou lá. Basta procurar CCCobi. Dicionem-me também no Skype, se quiserem. E no Steam. Que eu terei todo o prazer em conversar com vocês. Deixem os vossos comentários, sugestões. O vosso apoio e carinho. Que eu terei todo o prazer em responder, pessoal. Daqui foi tudo. CCCobi over and out. Tchau, tchau.